Muito bem, eu estou com a Larissa e hoje o senhor vai fazer a leite. Eu acho que vai significar um pouco de vergonha de estar agravando o dia, mas é um conforto. Acabou de dar fardo. E eu não sei se vocês estão vendo esses incêndios aqui, ó. A foca e a sal. Pra enfeitar o jeito, pra ficar mais legal. E eu vou mostrar esse bau. Essas conchas. Essas duas conchas. Agora, vai ter esse bau que fica justo. Eu vou mostrar a primeira coisa. Vou mostrar o bau que fica aqui. Olha, gente. Quanta conchinha você tem aí, né? Tem, sabe o que, gente? Uma concha de formato de brócolis. Nossa senhora. Só que dessa cor tá parecendo um... Com flor. Vamos comer, gente. Tem isso daqui parecido com a nossa coxa aqui, ó. Nessa. Onde você arrumou essas conchas? Aqui que me deu. Não foi você que foi pra praia? Não. Ah! Tá! Não faz, né? Não faz. 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 É uma concha grande faz sim. Eu acho que está maior que esse viu Não foi tão perto que não dá para ver não Vou guardar a roupa da Carolina É porque eu gosto de um quarto colorido O tema do meu quarto foi coisas coloridas E é o que tem do lado de vocês Desse lado Nossa, quanta cor Eu acho que, gente, eu já mostrei toda a roupa Sujeira Isso é de coxa Pronto Opa, agora a outra caixa A outra caixa Gente, esse é um vídeo novo Se vocês Seja muito bem-vindo se você é novo Vindo no meu canal Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Opa, coxulinho Opa, coxulinho O menino de pássaros O menino de pássaros O menino de pássaros Não é crento Você vê que dá para comer caramuz Creta Olha o produto dessa Como foi, gente É roxo A minha cor favorita são Roxo, rosa, azul, vermelho e lilás O que é a cor do seu pai favorito? Branco Branco? E rosa, rosa Gente, eu vou mostrar só 3 conchas daqui Porque não tem mais que ficar muito grande E depois eu mostro o resto Outro vídeo Eu já Gravei um vídeo da nova vida da sua papi e o botão E se você não assistiu o link vai estar na descrição do celular desse vídeo aqui Agora é essa Essa caixinha é muito bonita da Moana Olha Olha, ele tem que ser formada Não tem que ser formada que fala Gente, olha aqui 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 16 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 16 20 21 22 22 21 22 23 24 25 25 24 25 25 26 25 Olha gente, já pode nascer um golfinho, como é seu nome dele, a gente aceita noite estrela, estrela, agora é esse, fica bem não, pode nascer, olha gente, agora é só a gente chamar o nome dele de dia e noite, quer dizer noite e dia, olha gente, esfrega bem olha, carolina responde o negócio, que graça tem eu não estou Vou entregar, já pode nascer Olha, eu não dei vai ser Fogo, folgado Fogado? Não, fogo Fogado que fica dormindo dando ovo Não, fogo Agora Ovo só gosta de ovo frito Ovo de Deus Ah, meu Deus Não mete, moço Isso que está bem aqui embaixo Deve ser chinesa, porcaria Pode Esquentar o ovo embaixo Por aqui Por aqui Vai nascer Nossa Esquenta o ovo por baixo e nasce Pronto, agora vai nascer Olha, é a Frozen O que é a Frozen? Ah, ah Tem Gente, olha aqui É a Frozen É tudo igual a essas princesas aí Ai, meu Deus do céu Ah, tudo azul Ah, não Agora a gente é só guardar ela Tem que desligar, hein Tem que desligar, hein Ah, você vai guardar aceso Agora é só colocar aqui de novo Mas a Cinderela que veio dentro? Não 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 Mas esse do cinderela você inventou Deixa eu ver Ah, tá tudo azul Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, que carolido Muito abraço a Carolina Eu espero E se vocês terem A última novelinha Deu muito prazo Com as concha Se inscrevam no canal E deixem o like No vídeo E muito abraço a Carolina Eu espero Boa noite Até o próximo vídeo Valeu Ah